Tava só começando, vem Progresso, gol, é do Progresso, é dele, Petisca, Petisca, autô do gol, vem o chute do Mateusão, gol, é do Progresso, Mateusão, cutucou, não deu problema, amplia, dois para o Progresso, usando o padaria, providencial ali o Rogério Queixinho. Rony, aliás o Lucas, onde pintar, gol, é da padaria, Lucas, vem Mateusão, Rogério Queixinho, lindo, pode pintar, olha o golaço, Leandro, tá sem goleiro, tá no chão, gol, é do Progresso, é dele de novo, Petisca. Jogaram, olha o Petisca, tava sozinho, olha o Alisson, show do laço, aquela velha pisadinha, e um golaço.